Novos sabores para o velho continente. É o que buscam cada vez mais os chefes europeus que viajam ao Peru para aprender com os antigos mestres incas. Viajei bastante pela América do Sul, México, Argentina, Costa Rica e realmente o Peru é um país que tem uma cultura gastronômica própria, muito diferente do restante da América do Sul. Em escolas de culinária que se espalham por toda a capital Lima, os europeus reconhecem as características das migrações espanholas, italianas, africanas e asiáticas na cozinha pré-colombiana. Graças à grande variedade de produtos vindos dos 84 ecossistemas do país, surgiu um intercâmbio entre os dois mundos. O Peru fornece os ingredientes à velha cozinha, que por sua vez ensina as técnicas de preparo. Grande parte dos estrangeiros que vêm aqui e se apaixonam pelo sabor. Eles dizem, nossa, como isso é bom, como se pode fazer algo tão saboroso. É porque nós trabalhamos bem os temperos. Em um país onde todo mundo sabe e fala de cozinha, os chefes mais entendidos são considerados quase sábios do oráculo. Aqui, ser cozinheiro virou uma profissão da moda. E uma moda que pegou até do outro lado do Oceano Atlântico.